Tá dizimando o capeta Tá dizimando o capeta Tá dizimando o capeta Ele tá Tá dizimando o capeta Continua cantando merda Induzindo crianças A irem mais rápido para o inferno Para o inferno Mais rápido do que nunca Absurdo se preocupa Com a fama não Não se preocupa com a esposa E com os filhos não Grana que ele quer Grana suja Grana imunda Que nunca chega e quando chega Vem comigo aliás Vomita pela boca E faz papel de trouxa Alegria dos otários Que se mudem com carros Mulheres e marcas Acha que é famoso Que fez carreira Que tem respeito Na mídia Que mente iludida Que mente iludida Vida perdida Mal exemplo Mal exemplo para os filhos A alegria A alegria das coisas ruins Profetizando contra Deus Achando que está tudo normal Achando que está tudo normal É não está ser banal Eu sei de tudo isso Porque já fiz pior Mas mudei 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 pra melhor Por isso eu sei que ele está Ele está Num mundo obscuro Absurdo As vezes Sozinho Calado Escrevendo Tudo aquilo Tudo aquilo Que glorifica O diabo É Senhor Cuida desse homem Pois ele não sabe O que está fazendo Acha Que está vivendo Que está crescendo Mas ele continua Dizimando o capeta Dizimando o capeta Dizimando o capeta Alegrias no inferno Dizimando o capeta Dizimando o capeta